Estou de volta para o vídeo 4 de 21 dos macetes para passar em concurso em Naua B. E a primeira coisa que eu quero que você faça antes de eu te dar a sacada, cara, manda esse vídeo no grupo da faculdade, no grupo da família, manda esse vídeo para a sua sogra, porque eu tenho certeza que vai contribuir para a aprovação, para a mudança da vida da sua sogra. Ok? Vamos lá, vamos aqui para o vídeo 4. Hoje eu vou ensinar como você pode se tornar tabelião. E eu posso falar um pouco sobre isso, né? Eu sou tabelião, sou registrador, para você que está chegando hoje aqui no meu canal. E depois de ter passado 14 vezes na primeira fase desse concurso, eu gosto de ajudar pessoas a passar no concurso de cartório, no concurso para polícia, no concurso para tribunais, enfim. E praticamente tudo que se chama prova. Vamos lá, quer ver? Olha só. Como virar tabelião? Essa pergunta aqui cai na primeira fase do concurso, cai na segunda fase, que é prova escrita, e isso aqui também cai em prova oral. Na prova oral, isso aqui pode ser a diferença entre você pegar um cartório na capital e você pegar um cartório no interior. Lógico que tem gente que prefere interior, mas geralmente a galera fala que prefere capital. Então assim, presta atenção, porque depois de hoje você não esquece mais quais são os requisitos para se tornar tabelião. E parece simples, mas na hora que você tem que responder a sua prova oral, até dependendo da sua impostação de voz, da sua postura, isso vai influenciar na sua nota. Perfeito? Então, repete comigo aí. Diploma na coca? Que cocô? Como assim, ó? Diploma na coca? Não tem coca-cola? Que que adianta ter um diploma na coca, gente? Um dia eu estava pensando em casa e criei esse minemônio, que foi eu que criei. Eu falei, cara, que que adianta ter diploma na coca? Que cocô ter diploma na coca? E aí eu percebi que assim eu não esquecia mais como virar tabelião. Por quê? Para você virar tabelião ou registrador, você precisa de diploma de bacharel em direito. Lembrando que esse diploma pode ser dispensado para aquelas pessoas que tenham mais de 10 anos de atividade notarial e registral. Você encontra isso lá no artigo 15 da Lei 8.935. E esses requisitos aqui estão no artigo 14. Vamos continuar. Então, diploma que pode ser dispensado para quem tem mais de 10 anos de atividade notarial e registral. E não é diploma em economia, é diploma em direito, ok? Não precisa ter OAB. Então, diploma na coca aqui, cocô. Esse NAR é para você lembrar de nacionalidade brasileira. E como constitucionalista eu tenho que alertar você que, apesar da lei que está falando nacionalidade brasileira, nós precisamos aplicar aqui o artigo 12 da Constituição Federal, para dizer que é possível ser tabelião ou registrador sem ter nacionalidade brasileira. Basta que o indivíduo seja português na condição de equiparado. A gente combina o artigo 12 da Constituição Brasileira com o artigo 15 da Constituição de Portugal. Perfeito? Então tá, diploma NAR de nacionalidade, coca aqui, cocô. O co é de, anota para mim, concurso público, meu amigo. Concurso público, meu amigo. Lógico, você tem que passar no concurso público. Aliás, nós temos preparação específica para concursos de cartório que tem literalmente mudado a vida de milhares de pessoas. Olha só, então, concurso público, o CAR de capacidade civil, tem que ter naturalmente capacidade civil. Por isso que, quando você está, inclusive, fazendo um concurso de cartório, você vai ver que da promo subjetiva para a prova rural, você é submetido a um exame psicotécnico, um exame psiquiátrico, um exame de sanidade física. Cara, é impressionante a quantidade de exames que você acaba fazendo. Eu, recentemente, descobri até o meu tipo sanguíneo, porque era tanto exame, para que eu pudesse participar da prova oral no Rio de Janeiro, que eu acabei vendo o meu índice glicêmico. Enfim, muita, muita, muita coisa. Vem que eu estou extremamente saudável, cheiroso, bonito. Então, o CAR de capacidade civil, o que é de quitação com as obrigações eleitorais e militares. Que de quitação com as obrigações eleitorais e militares. E o cocô, é para você lembrar, de conduta condigna. Então, anota aí, diploma, nacionalidade brasileira, concurso público, capacidade civil, quitação com as obrigações eleitorais e militares e conduta condigna. Lembrando que esse diploma pode ser dispensado para quem tenha 10 anos de atividade notarial e registral. Essa nacionalidade brasileira pode ser dispensada para o português equiparado. lembre-se aqui da capacidade civil, os detalhes que eu falei, quitação com as obrigações eleitorais e militares e conduta condigna. Esse foi apenas o vídeo 4 de 21 da maior série já lançada no Brasil sobre macetes para passar em concurso e na UAB. Porque essa série está só começando, esse é o vídeo 4 de 21, mas aqui no nosso canal, seja no Instagram, no YouTube, não sei por onde você está assistindo ou no Facebook, as coisas literalmente vão aparecer para ajudar você a passar no concurso dos seus sonhos. Então é o seguinte, se você quer passar no concurso para carreira policial, se você quer passar no concurso para carreira fiscal, se você quer passar no concurso para tribunais, se você quer passar em concurso para cartório, se você quer passar no Enem, cara, continua com a gente porque os melhores macetes do planeta Terra vão aparecer por aqui para ajudar você a passar no concurso dos seus sonhos. E vou terminar com uma outra dica, a dica transformadora ou mensagem transformadora, que é a seguinte, quando desistir não for uma opção, a sua aprovação será absolutamente inevitável. Saiba que depois de passar várias vezes em concurso público, eu descobri que a constância é sem dúvida alguma, o hábito é sem dúvida alguma a coisa mais importante no quesito aprovação. Sem dúvida alguma, está acima de mapa mental, está acima de macete, está acima de tudo. Constância. Então quando desistir não for uma opção, a sua aprovação será absolutamente inevitável. Beijo no coração, tamo junto e vai que dá!